Chegando pelo outro lado, vai avistando o adversário, tem essa não Sobre a casa, ele vai permanecer, esse R7 foi plantado O Ilan pelo outro lado, a negativa vai surgindo, R10 vai também participando É pra essa reta final, 21 sobreviventes, meu Deus do céu Tá fechando o mapa, tá ficando gostoso Com o BRN no outro lado agora Chegou por lá, ligeiro foi plantado, temos aí com o Biel sendo levantado Ratinho, pode ele cair também, fica complicado, chuva de granada vai vindo Com o BRN no outro lado, não tem muito o que fazer Granadinha, vai botando no chão, vai tentando a eliminação Chega com o R10, vai chegando agora com furiosos A tropinha não para não família A tropinha não para não família Vai com o Bambom pelo outro lado até então A tropinha que chega, o Marcos Senna vai chegando também agora Vai chegando o Marcos Senna na live, deixando aquela mensagem insana, maravilhosa Pelo outro lado também temos a fenda do japonês Surpreendida tá ela, que não sai daí não tropinha Porque a star pela reta final vai vindo, 17 sobreviventes Sem a primeira queda, são 5 ao total É a Liga da Áudio na tela pra vocês Parabai, vai estar novamente Vai conseguindo seus abates O John pelo outro lado